Confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver